E Três Lagoas, gente, é considerada aí por muitos, né, como a terra promissora por conta da geração de empregos. Por outro lado, esse relacionamento entre empregado e empregador pode não ser tão esperançosa assim. O Foro Trabalhista de Três Lagoas registrou um aumento no processo de trabalho, né, de processos trabalhistas neste ano. A gente acompanha agora esses dados na reportagem do Israel Espíndola. Durante todo o ano de 2022, a segunda vara trabalhista em Três Lagoas registrou 1.020 processos. De janeiro a setembro de 2023, já foram registrados 1.033 processos, um aumento de 1,27%. Pode parecer pequeno, mas se levarmos em conta que Três Lagoas é a quinta cidade que mais gerou emprego entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, é um número considerado alto. Mais emprego gerado, mais trabalhadores insatisfeitos e que procuram na Justiça resolver esses conflitos. Como explica a juíza do trabalho, Beatriz Capucho. Esse aumento, assim, tem vários fatores. Um deles é a expansão das nossas indústrias de celulose aqui da região. E outro também foi a declaração de inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios por parte dos reclamantes. Os conflitos trabalhistas vão existir em todos os setores. A maioria deles são desgastantes e precisam ser resolvidos. Afinal, os direitos precisam ser respeitados e as obrigações devem ser cumpridas. E o setor que mais registrou processos trabalhistas foi no transporte, justamente as empresas que transportam a matéria-prima para as grandes indústrias de celulose. Como explica a magistrada da segunda vara da Justiça do Trabalho, Beatriz Capucho. O motorista é uma categoria diferenciada, porque o tipo de prestação de serviços é externo, mas existe a obrigatoriedade de se manter o controle dessa jornada, mas acaba tendo também uma dificuldade na aplicação, na interpretação da lei do motorista. Inclusive, o Supremo acabou por declarar inconstitucional alguns dispositivos que se aplicam aos motoristas, gerando essa controvérsia em relação à aplicação da lei e que acaba parando aqui na nossa Justiça para ser resolvida. Para entender melhor essa jornada de trabalho, fomos para o trecho da BR-158, onde encontramos o Júlio César, motorista de caminhão há 10 anos. Fomos saber dele como é a rotina do motorista de caminhão. São 12 horas de trabalho com os riscos no trânsito, como explica o profissional. Tem que ter muito cuidado, porque tem muita imprudência no trânsito. É por isso que eu falo, tem que ter muita segurança, nós temos que dirigir para nós e para os outros, que tem muita imprudência no trânsito. E devido a nós sermos um motorista de veículo de grande porte, Então exige mais um pouco de experiência, mais um pouco de atenção, cuidado. Você vê que ontem mesmo aconteceu um acidente, uma fatalidade. A gente não pode julgar quem foi o culpado, mas não é fácil não, é complicado. Sobre os conflitos entre o empregado e o empregador, o motorista é categórico em dizer que o profissional precisa saber que a profissão tem seus riscos e, principalmente, fazer o que gosta. Ah, eu acho assim, que a pessoa tem que fazer o que gosta, no meu caso, né? Eu já vou para 10 anos puxando madeira, no transporte de madeira. Então a gente tem que fazer o que gosta. Você fazendo o que gosta, você faz bem feito, certo? Porque quando você vai ser contratado, a empresa já te explica, já te deixa bem explicado, jornada de trabalho, salários, benefícios. Então, eu penso assim, para a pessoa entrar no ramo, ele tem que entrar ciente, sabendo o que vai fazer e o que deve fazer. Ele já é orientado. Independente do setor, da profissão, se há algum conflito entre as partes, o diálogo e a boa vontade na busca de acordos, justos é a melhor saída, como explica a magistrada Beatriz Capucho. A gente diz que é preciso diálogo, né? Quando chega aqui é porque acabou o diálogo. Mas existe a oportunidade das partes virem aqui e reestabelecerem o diálogo e resolverem os seus conflitos pela conciliação. Então, hoje, a Justiça do Trabalho não é apenas sentença, existe os serviços de conciliação e que é feito pelo nosso Sejusque aqui. Então, a gente abre essa oportunidade para que as pessoas resolvam os seus conflitos pela sentença e também pela conciliação. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.